Vasco ganha mais uma fora de casa e real. Antes da partida, clima de alegria. Os torcedores tomam cerveja junto. O primeiro round é do Vasco. Jogada rápida do ataque. Bismarck toca e Bebeto completa para o gol. O Palmeiras arrisca no chute de Daniel. Regis larga, mas se recupera a tempo. O Palmeiras ameaça de novo. Edu levanta a bola na área. Evair não alcança e Tonhão aproveita. Mas o juiz Márcio Rezende de Freitas acaba com a festa. Só ele vê a falta de Evair em Jorge Luiz. Esse gol foi invalidado, segundo a própria televisão. Ela foi mostrada ainda no intervalo. Que o Evair não fez falta nenhuma no jogador. E o Tonhão entrando por trás fez o gol. Aí a história do jogo poderia ser diferente. Melhor para o time carioca, que contra-ataca com rapidez. Edmundo ganha na corrida de César Sampaio. Tira Carlos da jogada e cruza para Bebeto dominar e fazer o segundo do Vasco. O Palmeiras reclama da saída da bola antes do cruzamento. Um minuto depois, o Palmeiras parece recuperado. Edu se prepara para a cobrança da falta. Enquanto Luiz Henrique e Edmundo se desentendem na barreira, Edu chuta e coloca no cantinho. Dois a um. A amizade entre o Palmeiras e o Vasco é completamente esquecida. Primeiro na entrada de André em Bebeto. Depois na de Bismarck em Edu. Nelsinho fica desesperado no banco. Intervalo de jogo e os torcedores já não são mais os mesmos. Palmeiras e Vasco voltam para mais um round. O chute de Daniel dá trabalho para o goleiro Regis. Jorge Luiz salva. Evair perde uma grande chance. Mas a melhor oportunidade é do Vasco. Edmundo deixa André para trás. O chute sai forte e acerta atrás. O Palmeiras escapa do terceiro gol, mas não da derrota. Dois a um para o Vasco. O Palmeiras pressionou. O Palmeiras pressionou.